Fala galera, bem aqui de volta, caras e bom no vídeo a gente tá retornando aqui então com Batman Arkaman Oranges né E bom no vídeo a gente vai continuar o nosso processo e o nosso progresso Vamos retornar aqui então, mapa de missão, vamos dar uma olhada aqui as docas Senhor, lamento trazer mais notícias, mas o pinguim e seu bando estão causando problemas mais uma vez O senhor deverá investigar as docas assim que for possível, ou seja, já liberou pra mim então aqui fazer as docas O bairro nobre tem essas coisas, aqui essas paradas né Ok, mas eu vou trazer aqui as docas sim, já que liberou coisa nova das docas Então a gente pode fazer aqui as docas, eu vou fazer esse aqui Roubo das joias, capangas foram vistos perto da joalheria de Gotham, ajude o dono dos negócios a se livrar dos criminosos Beleza, vamos começar aqui então pra fazer essa missãozinha aqui Parece ser bem de boa também, dá uma recompensa interessante, acho que é 4 mil e pouco Então, 4 mil e pouco logicamente bacana A gente vai dar um kill nesses caras então né Esse aí é dos grandes Nossa, eu precisei ativar a minha, eu ativei um especial ali que liberou ali embaixo né, do chute Só que ainda não fui muito efetivo não, se bem que também eu só coloquei 40 ou 50% Foi pouco, foi fraco Tá, não encontrei nada agora, mas beleza Essa missãozinha aqui também foi uma missãozinha bem suave Bem tranquila, essa aqui chama de sangue e tudo mais Vamos retornar aqui então pra fazer essa missão aqui A noite do morcego Você reclarou um banco de capangas do Máscara Negra Ensine-os a temer a noite Vamos começar aqui então Porque essa aqui parece ser bacana também Isso aqui parece ser interessante Então a gente vai dar uma olhada Vamos começar aqui então Se dá aquela defesa aqui E já dá um acerto crítico E já acabou também Suave parceiro Pegamos também level 8 Vamos pular aqui, avançar melhorias Vamos ver o que liberamos nas melhorias Tá, encontrei um capuz Quando encontra capuz é bom Capuz aumenta pra caralho A parada ali, os desafios né Tá, isso aqui Tem outro recover também ali Eu vou iniciar esta aqui também Só para nós darmos uma olhadinha de leves Pra ver como é que fica né parceiro Vamos então cantar mais uns trutos aqui Daquela defesa Da defesa aqui de novo pra não levar muito golpe Tomou um acerto crítico Vacilei Tirei a defesa antes do que deveria Ele ver o golpe Mas foi suave Vamos pular aqui e avançar Novamente Se essa tela de load fosse Se bem que ela é Opa, outro capuz Capuz é bom Capuz eu gosto Só que só estou com 84 pontos 84 pontos é pouco Tem outro aqui Parada salvando o natal novamente Vamos fazer aqui Pra ver se eu encontro outro capuz Pra ver se dá um grau Nas nossas paradinhas né Beleza Mais capangas do capuz Dá aquela defesa ali Pra não levar Muito golpe Já matamos aqui também Mais uma missão já finalizada Parceiro Vamos pular Avançar Juntando uma grana Juntar grana é bom Dinheiro é sempre bom Bota não Bota é ruim Tem que ser capuz Recapuz vem mais coisa pra mim Vou tentar fazer Ah, esse aqui precisa de resistência 2 Tá Preencher 4 Deixa eu ver então Eu não sei o que aconteceu Essa que é a verdade Você clica pra preencher Mas eu não sei o que muda Desafio dos mais procurados O choque de seus companheiros Refletirão o dano De volta ao Batman Vingativo é a paradinha Beleza Então Vamos dar aqui uma olhada Pra gente dar uns kills Nos caras Assassinos chegando o choque Tá bem Vocês estão vendo ali embaixo No mix refletem o dano de volta Tá Agora você defende aqui Pra não sofrer muito dano Defende aqui de novo Suave Mais um aqui Defender de novo Eu tava defendendo Mas mesmo assim Beleza Tentei usar meu especial Ali embaixo Mas não conseguiu Que apareceu Pra dar um combo Na frente Mas a gente já Já detonou O truto ali Do choque Aproveitando aí Subimos para o nível 9 Aí foi bacana Mas então Relativamente melhor Ali as minhas Paradas Ali embaixo Bate o rank Incapacitante Beleza Vamos ver Vamos ver Essa melhora Aqui Dar um grau Nessa melhora E aí já fica Tudo supimpa Bate o rank Aqui Incapacitante Opa Já subiu Muito o preço Dele ali Deixa quieto Já tá bom E bom rapaziada A gente vai Encerrar esse vídeo Por aqui Fizemos aí Algumas missões Um progresso Enfrentamos aí O subminiboss O capanga do choque O cara do choque E bom É isso aí Vamos encerrar o vídeo Por aqui A gente retorna Nos próximos Não se esqueçam De se inscrever No canal Deixa aquele like Favorito Compartilhar Com o rapaziada Valeu Um abraço E tchau